Os comerciantes da região leste de BH reuniram vídeos de assaltos para denunciar falta de segurança, furtos também. As imagens mostram elementos invadindo prédios, residências, lojas, apesar do flagrante, até agora os suspeitos que aparecem nas imagens não foram presos. Por isso que às vezes as pessoas desanimam de fazer um boletim de ocorrência. Para que eu vou fazer um boletim de ocorrência? Aí, se não faz o boletim, o nível de índice criminal cai. Por quê? Porque a polícia não recebe o BO, não faz o BO, a polícia não. Está caindo, não é que está caindo. Por isso que eu falo, estão acontecendo, mas as pessoas não estão fazendo boletim de ocorrência, estão meio desanimadas por aí de fazer BO, né? Mas tem que fazer, vamos lá. As imagens mostram o suspeito já no interior da loja. Ele anda de um lado para o outro. Usando uma lanterna, abre gavetas em busca de objetos de valor. Do escritório, ele conseguiu levar dois computadores e um celular. O furto foi descoberto no dia seguinte. Quando eu cheguei, que eu abri as portas, que eu entrei, que eu vi que estava tudo revirado, tinha muitos materiais no nosso serviço jogados no chão. Segundo o gerente, o suspeito andou pelo teto até chegar nesta sala. Aqui quebrou o forro PVC e conseguiu entrar na loja. Juntando os estragos e os objetos roubados, o prejuízo passa de 6 mil reais. O gerente reclama da falta de policiamento na região. A gente vê que por aqui, o policiamento é muito fraco. A gente nunca vê constante policiamento aqui, entendeu? A gente se sente que é abandonado pelo policiamento. A verdade é essa. Agora, repare no homem de boné, blusa azul e mochila nas costas. Ele está na portaria de um prédio, na mesma região da loja. O suspeito olha de um lado para o outro e arromba o portão, usando o que parece ser uma chave de fenda. Depois, faz a mesma coisa na portaria de vidro e sobe pelo elevador. Ele também tenta abrir a porta de um dos apartamentos, mas não consegue. Ele despista e ainda olha para a câmera. Entra no elevador e volta pelas escadas. O suspeito ainda tenta invadir outros apartamentos. Como não consegue, vai embora. As imagens das câmeras de segurança de outro prédio mostram o suspeito com as mesmas características. Ele tenta abrir a portaria duas vezes e depois vai embora. Lília conta que os criminosos são ousados e parecem não ter medo. Por mais que a gente tenha todos os dispositivos de segurança, eles estão passando por cima de todos eles. Para você ver, portaria 24 horas, o monitoramento de câmeras e eles estão entrando e roubando da mesma forma. Na semana passada, um homem aproveitou que o portão da garagem estragou, entrou no prédio e furtou uma bicicleta avaliada em 7 mil reais. O porteiro do prédio conseguiu flagrar o suspeito dentro do condomínio e chamou a polícia. A gente está em um lugar meio estratégico, em cima do túnel, Antônio Carlos, a Cristiano Machado. Então, isso favorece muito as rotas de fuga. Então, eu acho que eles estão achando facilidade aqui no bairro. Lília, nós entramos em contato com a Polícia Militar para falar sobre a questão da segurança, mas ainda não tivemos resposta.